Olá, bom dia! Eu me chamo Vanessa Santos e hoje eu quero orar com você nesta nossa corrente de oração para buscar a presença de Deus e ouvir a tua voz. Vamos clamar com fé pelo poder de Cristo em nossas vidas e nos entregar ao teu imenso amor. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal. Curta e compartilhe essa mensagem para que ela abençoe mais vidas. Deixe nos comentários o seu pedido de oração que nós vamos orar por você para que o Senhor realize as suas bênçãos. E repita esta frase com toda a sua fé. Senhor, traga a tua força e o teu poder e entrega a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 18 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te pedir que escute a nossa humilde oração. Pai querido, só o Senhor sabe de todas as lutas e dificuldades que temos passado. É tanta tribulação, meu Deus, que sentimos as nossas forças esgotarem e ficamos sem ânimo para continuar. Vem nos socorrer, Senhor, e nos tira deste deserto sem fim. Toca a nossa vida com a tua mão, Pai querido, e mostra que o Senhor é o nosso Deus. Protege-nos debaixo das tuas asas, segura firme a nossa mão e não nos abandona por nenhum segundo. Não permita, meu Deus, que os inimigos vençam sobre nós. Não nos deixe humilhados e confundidos. Escuta o nosso clamor, meu Deus, e venha nos socorrer. Enxuga as nossas lágrimas e nos mostra o caminho a seguir. Seja a nossa rocha firme, Senhor, e o nosso escudo protetor, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós unimos agora a nossa fé numa única voz. Para louvar a ti e buscar o teu auxílio e a tua proteção. Clamamos, Senhor, para que entre com a tua providência nas nossas vidas e muda a nossa história. Traga-nos a tua paz e o teu refrigério para superarmos todos os obstáculos que aparecerem. Pois queremos, meu Deus, ter o teu auxílio nas horas mais difíceis e nos dias de luta e tribulações. Proteja-nos, Pai querido, dos inimigos violentos, das forças do mal e de todo aquele que se levantar contra nós. Entra na nossa casa, meu Deus, e derrama o teu bálsamo sobre nós. Ilumina os nossos passos e nos mostra o caminho a seguir. Restaura os nossos sonhos, meu Deus. Restitui tudo aquilo que tiraram de nós. Reconstrói os casamentos em crise. Desfaz com todas as brigas e confusões. Restabelece a sua paz e a harmonia e promove o respeito e a união. Traga a tua prosperidade para as nossas vidas. Enche-nos com a tua provisão. Abastece os nossos celeiros. Inunda de bênçãos a nossa casa. Traga a abundância para a nossa mesa. E a prosperidade no nosso trabalho e na nossa vida financeira. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 73, versículo 26, e diz assim. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a ti e buscamos, através das tuas palavras, conquistar a tua sabedoria e o teu poder. O Senhor é a força do nosso coração e mesmo que o nosso corpo e o nosso coração venham a fraquejar, nós receberemos de ti, a tua herança para sempre. Descansamos à sombra das tuas asas e nos protegemos com o teu escudo da fé. Resistimos ao mal, Senhor, nos aproximando de ti. E quanto mais tempo passamos contigo, mais as trevas se afastam de nós. Porque o Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura e que nos livra dos nossos inimigos. Toda obra de feitiçaria cai por terra diante da tua voz. E toda obra de bruxaria vai embora da nossa vida. O Senhor vai tirando os espinhos, cortando os laços de morte, derrubando as muralhas, queimando as setas e dardos inflamados do mal. Expulsando os demônios, quebrando as correntes e esterminando com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a ti. E te pedimos que assuma o controle de tudo. O Senhor planeja o nosso dia antes mesmo de nos levantarmos da cama e nos dá a força para trilharmos o caminho. O Senhor nos acompanha em cada passo da nossa jornada e o teu escudo nos protege de dia e de noite. A nossa fé em ti nos proverá com tudo o que desejamos e necessitamos. Somos fracos e dependentes de ti, Senhor, mas buscamos o teu agir sobre nós. A tua presença só aumenta a nossa fé e a tua força nos faz vencer todas as barreiras que se levantam sobre nós. Permitimos, Senhor, o teu agir em nossos corações para quebrar com todas as cadeias da nossa alma e libertar o nosso amor por ti. E que neste dia, meu Pai, a tua vontade prevaleça sobre a nossa, para a tua honra e tua glória. E em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém.